Deixe pra lá Que de nada adianta esse papo de agora no lugar O que te quer é agora e não posso, nem vou te esperar Esse lance de um tempo nunca funcionou E as duas, sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Vou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo atrás de você Sabe o que? Rezando por mim você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Deixe pra lá Que de nada adianta esse papo de agora no lugar O que te quer é agora e não posso, nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou O que te quer é agora e não posso, nem vou te esperar A dor de você Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo atrás de você Sabe o que? Rezando por um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu 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 Tchau.